E é cheirosinho. Foi uma troca boa, mas eu quero usar o que eu uso mesmo. Quero ver se eu encontro, que é um garrafão desse aqui, ó. A gente não tá achando grande, não. Olha, tá mó caro o café, cara. Que saco, cara. O da outra vez que a gente veio, tava uns 15 reais. Agora já passou pra 20. Como não tem? Uma vez uma amiga minha falou que o filho dela fez um lamen, né? Aí fez todo o molho e tal. Falou que demorou um dia pra ficar pronto. Nossa, um dia? É, porque ele seguiu pra mim. Tem umas variedades de feijão, né? 8,30, 8,25, 5,98. Nossa, tá bem mais barato. Marquete, carioca. Bom, cinco estrelas. É isso aqui? É. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando? Como é que vocês estão? Um beijo pra todo mundo. Manda um beijo, Raphinha. Um beijo pra todo mundo. Bom, hoje é aquele vídeo que todo mundo ama, que já se tornou o nosso quadro... Compras do Mês. Quando será que vamos gastar? O que vamos comprar? Venha nos acompanhar. Já vou aproveitar o início do vídeo e te convidar a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilha. Nos acompanha nessas compras maravilhosas do mês. Você será muito bem-vindo, tá bom? Um beijo a todos vocês. Vamos lá pro vídeo. A gente resolveu ver hoje mais tarde, né? A noitinha, na verdade, porque a gente achou que seria mais tranquilo. Mas já deu pra ver que tá lotado. Que... Olha como que tá cheio aqui o estacionamento. Mano do céu. Na verdade, eu queria vir mais cedo. Na hora do almoço. Falei, ah, acho que vai ter menos gente, né? Na hora do almoço, as pessoas estão almoçando. Então a gente vai conseguir vir e vai ter menos gente. Aí noitinha ficou com preguiça. Porque eu achei, na verdade, que na hora do almoço ia estar mais cheio. Mas tudo bem. Nossa, bem final de semana, acho que sempre tá cheio. Tem que fazer, não. Vamos lá. Já vamos ver se tem o nosso suco? Sim. Aqui é só bebida. Suco, compra água. Vai comprar água aqui hoje? Comprar um refri, acho. Comprar essa água, levando seis, sai dois de atenta e nove. Parece bom. Dá pra passar aí? Dá? Não, aqui não dá. Vamos ver sucos? Vamos. Bom, já vimos que não tem o nosso suco. Tem desse aqui, que a gente não gosta. E tem, mas é... É esse aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Não vale a pena comprar. E aí, o que a gente faz? Embaixo também não tem, né? Não tem. Tem só... Se quiser, a gente pode levar esse campo largo aqui. Da outra vez, a gente tinha levado suco de maçã. Era bom, né? Foi. Tem de uva também, ó. Dá pra levar de uva. Vamos experimentar também? É. Leva um de maçã e um de uva. Tá. E aí, tá quanto, Rafinha? Tem um preço aí? 14,50. Se levar três, sai 13,81. Vamos levar, então. É um litro? Um litro e trezentos. Ah. Ah, vamos levar? Vou levar três, então, de maçã. Aqui, ó. Três de maçã e um de uva. Tá. Vamos. Deixa eu só ver quanto que tá a... Coca. Tá. Peraí, peraí. O que foi? A Coca tava ali atrás, do outro lado. Mas não achei que tá muito bom, não. Tá, 11 reais a Coca, de dois litros. A conta tá 8,59, né? É, se levar seis, né? Só vou levar dois. Ah, tá. Ah, então vai... Eita, pô. Então, amor. Então, vamos pagar nove reais. Sim. Deixa aqui, ó. Deixa de pé, porque depois pega muito espaço, hein? Aham. Depois eu arrumo. Tá. Eu comprei no Extra, um da Francis, que era de lavanda. Mas eu não tô achando aqui no atacadão. Ah, eu gostei, né? A gente gostou do cheiro, gostou da textura. Mas não tem. Então, vamos testar esse daqui. Capim-limão? É, parece ser bom. Capim-limão, brasilidade. Não dá pra sentir muito o cheiro dele, mas tá ok, né? Tá. A partir de três unidades, ele tá 2,69. Tá. Tá com preço bom. Vamos pro creme dental. O Rafinha tinha comprado um creme dental que ele não gostou. A gente vai trocar. Você lembra da marca, amor? Eu tinha comprado, eu acho que esse daqui... Não, não era esse. Era um também de negócio de white. Whitening. Whitening. Eu gostei porque eu acho que ele deixa bem refrescante. Rafinha não gostou. É, da outra vez eu tinha levado esse daqui, ó. E eu gostei desse daqui. Então, eu vou levar de novo. E ele tá... Falar igual o menino lá que a gente acompanhou. Não tem preço, tá de graça. Mas quando a gente achar o coisinho, a gente passa. Levar dois. Se a gente puxasse aqui pra trás, não sei de quem que é, mas eu vou puxar. Aqui tem o amaciante do Rafinha, né? Que ele gosta. Mas não é esse desse tamanho, não, né? É, esse tem pequeno. Não é. Não é? Esse é da Comforte, parece, mas não é. E não tem também refil. Se tivesse refil, eu ia comprar. Porque isso é mais em conta. Mas tá bom. Já comprei lá no outro supermercado. Inclusive, depois das compras daqui, aí eu mostro também que eu já comprei no outro supermercado. Porque aí fica umas compras do mês, mas de verdade, né? Ixi, não tem. Não, não sei se é pra lá, né? Eu acho que era aqui, ó. Do ladinho. Eu usei esse aqui, ó. Foi esse aqui que você comprou, não foi, Rafinha? Foi. E até aqui é gostoso, né? E é cheirosinho. Foi uma troca boa. Mas eu quero usar o que eu uso mesmo. Quero ver se eu encontro. Que é um garrafão desse aqui, ó. A gente não tá achando o grandão. Só o pequenininho. Não. Estranho. Pegar um amarelo e um... Preco. Tá bom. 2,19, sai. A gente tava dando uma olhada aqui, ó. Quase não tem produtos, né, Rafinha? É. Hoje tá bem vazio. Não sei se as pessoas já compraram tudo, sabe? Pegando papel guardanapo aqui. Levando mais de 3, sai 5,45. Levar acho que 5. Tá bom. Sempre acaba papel guardanapo lá em casa, né? Rápido, né? E aí a gente não tem que ficar usando papel higiênico. Ai, que verdade. E papel higiênico a gente não vai levar, não, né? Não, porque a gente já comprou. Isso. Vou mostrar o valor aqui, ó. É esse aqui, né? É, esse é o Danelli, né? Vixe, é. O da personal ali é 48,50. Nossa, o personal tá mais caro que neve. Mas aí é aquele problema da metragem, né? Ah, tá. Esquece, vamos. É isso aí. Você pegou o clã de leite? Peguei. Não tem lá em casa, não? Tem um só. Um só? Leite condensado? Vou levar um. Levar um pra experimentar. Tem diferença, não, de caixinha pra latinha? Ah, aqui é de latinha. Acho mais fácil da gente guardar se sobrar, né? De latinha é ruim. Aqui, ó. Mostra o preço? Não. 8,40. 8,40. Aqui, ó. Sim. Aí tem o creme de leite. Tá quanto? Tá 3,28. Ó. 3 e... Não entendi, não. Não. Esse aqui? Eu acho que é o outro. 3,58? Isso. Olha, tá mó caro o café, cara. Que saco, cara. O da outra vez que a gente veio, tava uns 15 reais. Agora já passou pra 20. Como não tem café, né? Temos que levar. Tem que levar pelo menos um pacotinho. Levar um só. Vamos esperar uma outra promoção pra levar mais, né, Rafinha? É. E vai ter que durar um mês inteiro, hein? Nossa, parece. Acho que é café fino. Nono. Oi? Tem ali, ó, o do pilão. Cadê? Ah, tá. 3,79, Rafinha? Uhum. Pega aí um. Ó, eu vi lá que levando dois cafés, sai 18,49. Então, tá saindo 20,48, né? Então, tipo, 2 reais a menos. Compensa? É. Ainda tá caro, né? A gente achou por 13 reais. Verdade. Mas, pros 20 reais tá ok. Melhor levar assim. 6,98. Você não quer pegar lá? Vamos lá na quarta onde ficou os pães? Por quê? Faz diferença pegar aqui? Não. Não faz diferença pegar aqui nem lá. É a mesma coisa. Vocês estão vendo a grosseria do cara? É assim, mano. Começa a postar. Continua, continua. Tá na minha cara, vai. Qual que é a diferença? Vai. Continua. Mostra. Queria mostrar pra vocês aqui, ó. É o shoyu. Porque lá em casa a gente tá usando um que o seu Valter, Dona Tereza nos der. E é bem gostoso. Eu não sei qual que é, rapinha. Não. É o kikuman. Kikuman. Cadê? Não tem. Não tem aqui? Eu acho que tem mais em casa japonesa, sabe? Aqui é tipo o sakura, né? Que é o mais comum, eu acho. Mas que tem em todo lugar. E tem esse rinomoto também. Senão que sejam ruins, né? É que esse sakura aqui, ele é mais forte, parece. É mais salgado. Esse kikuman, que a Dona Tereza nos deu, ele é mais suave, sabe? Fica gostosinho com o peixe. Sim. Pena que ele aqui não tem. Queria levar. E só tem um pouquinho lá em casa. Sim. Pra gente fazer um dia? O Dom? Você não gosta de o Dom? Não, é isso aqui. Sua mãe também, acho que você não possui muito comer. O Dom, tipo, eu gosto, né? Mas o Dom, curtiu muito das vezes que comeu. É aquele macarrão branco, que é um pouquinho mais grosso. Assim, eu acho que ele é mais leve do que o Lamen. O Lamen, geralmente, é mais cheio de temperos e tal. Será que a gente não consegue fazer um? Tipo, se a gente encontrar o macarrão mais fininho, do Lamen? Vamos tentar. Só que aqui não tem, né? Esse macarrão. A gente pode ir lá na Liberdade. Ah, esse aqui não é? Esse aqui é pra... Não, esse aqui só bora. Ah, tá. A gente pode ir um dia na Liberdade e ver se a gente encontra esse macarrão. Vamos tentar fazer em casa. Vamos. Vamos. E tem que fazer o dashi também, hein? Ou todo o molhinho. Ah, é verdade. Eita. Uma vez, uma amiga minha falou que o filho dela fez o Lamen, né? Aí fez todo o molho e tal. Falou que demorou um dia pra ficar pronto. Nossa, um dia? É. Porque ele seguiu uma receita lá de um chefe e tal. Mas ficou bom. É? É. Nossa, que demorado. Só que a gente teria essa paciência pra fazer em um dia. Nossa. Muito demorado. Não. Vamos fazer com caldo de miojo mesmo. Nossa. Vai. O moço, quer me gravar pra ficar famoso? Vai. Não tem o que você sempre compra. Não? Não. Mas isso daqui é bom também. Né? Tá vinte e seis e trinta. Tá caro, né? Não. O preço tá ok ainda. Né? Da manteiga eu não achei caro não. Mas do café me surpreendeu. Deixa eu dar uma olhada aqui no ovo. Quer vir aqui não? A gente tava levando aquela bandeja. A bandeja rapinha é cuba, né? Cuba de ovo? Eu sei lá. Então, aquela grande que vem quantos, né? Aquela grande ali, amor? É. Deixa eu ver aqui do lado. Quatro, 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 seis, vinte. Vinte? Vinte. Só que elas já estavam estragando. Ou vinha alguns estragados, né? A gente vai passar a levar esses pequenos novamente, que são doze. É. Porque pelo menos dá pra você abrir e ver quais estão bons ainda, né? É. E assim, somos duas pessoas, né? Aí, tipo, vinte acho que é muito ovo, assim. Tipo, né? Que a gente come todo dia ovo, né? Com a minha irmã. Comia todo dia ovo, vai. Beleza, né? Acho que compensava. Agora pra gente, não. Não tem meu cachorro? Não. Que era de bacon e cebola, né? Não dá assim. Mas se quiser levar um normal. É, eu vou levar um normal. Não tem problema, não. Tá quanto ele? Realmanch. Tradicional. Isso. Vamos. Vamos. A gente aqui não está olhando. Mas você não pode falar, Mojinho. Ah, mas você está filmando? Você vai usar o... Aham, só passando. Oh, caralho. Toda vez eu faço isso. Agora você vai fazer com mosca. Vai. Não, o Rapini, ele estraga meus vídeos. Toda vez ele faz a mesma coisa. Eu falo assim, vamos passar sem falar nada. E o cara faz a mesma coisa sempre. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, né? Como é que você fala? Ah, não é pra falar nada. Ou então, tá filmando? Não, mas é que eu acho que ele vai usar música. Mas não, quer usar o som ambiente. Ai, Deus. Ah, a gente estava... Eu, na verdade, estava querendo levar um espelho pra fazer a barba, né? Porque o que fica ali no banheiro, tal, suja, cai pelo na pia. Principalmente quando a gente deslipa o banheiro, o Rapini vai lá, fica fazendo barba assim, ó. E aí... Nossa, do nada veio pra mim. E aí fica caindo e deixa sujo lá, sabe? Aí eu queria levar um espelho pra poder levar pro boxe e poder fazer dentro, né? Que aí fica mais fácil de limpar. Esse aqui não pode, não? É muito caro, né, mano? Não, mó grande. Vai ficar segurando assim? A gente vê na internet, então? Cadê? Cadê? Cadê ele aqui? Não, nós estamos se barbeando, né? Tem que ser um pititico, um pititico. Ai, tem tapete, Rapini. Tá caro? Não, Rapini. É sério, deixa você saber, tem tapete. Olha, 13 reais, não é isso? É, mais ou menos aqui. E esse aqui, ó, 25 reais, mô. Esse aqui tá bom, ó. Olha, tem até antiderrapante aqui, ó. 25 reais? Não é? 249. Ai, que absurdo. Por que que eles ganham a gente? Olha, eu vi a... Vamos embora, gente. Vamos. Tapete não é 25 reais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos valores da açúcar, feijão, arroz. Nós não vamos levar porque a gente já tem em casa, né? Mas aqui, ó, açúcar, união. É união esse aqui, Rapini? Isso. Ó, 4 e 29. Certo? O que mais que a gente pode mostrar pra eles, Rapini? Pra gente poder comparar. O que você sempre compra. Sempre compra esse daqui, né? O Rapini comprou açúcar pra mim, eu acho que era o quê? 5 quilos. Não, 5 quilos. 5 quilos. Então, eu achei uma promoção na Amazon que aí você levava esse açúcar aqui do Puma 5 quilos por 27 reais. Mas eu tava vendo aqui, ó, ele tá acho que 5,19. Então, acho que até compensa levar aqui, viu, amor? É? É. Levar quantos quilos? Se quiser levar 5, até daria. E aí sai uns 25, 26 reais. E elas por elas. Ah, então vamos. Vamos? É. E aí eu acho que pra mim, assim, que gosto bastante de tomar café doce, assim, né? Compensou. Tanto é que já tá terminando, né? Um mês só? Acho que é. É. Bom, aí tem umas variedades de feijão. 8,30, 8,25, 5,98. Nossa, tá bem mais barato. Que marca é carioca? Bom, 5 estrelas. Esse aqui? É. Aí, 7,20. Que caldo. 5,80. Da casa. Saboroso tá 7,50. Namorado tá 6,50. Olha que nome legal, Tarumã. Né? Né? Forte? Tá, 7,90. Fantástico, 8,80. 8,80. O preto é o que a gente geralmente gosta, né, Nono? Quer dizer, que o Nono gosta bastante do preto. Nossa, eu comprei um desse aqui, quer dizer, não sei qual foi a marca, mas um branco, assim, e ele tava tão duro, não pegava pra esse sabor, não sei qual foi a marca que nós levamos da última vez. Mas era o carioca, né, o feijão carioca. Né? Não sei o que aconteceu, não pegava o sabor direito do tempero. Vamos mostrar aqui o arroz rapidinho, tá bem? Vai. Que aí vocês conseguem comparar na cidade de vocês se tá igual, tá barato, enfim. Fantástico, a agulhinha, 29. O arroz não vai ser? Não, o seu aí, com a vida dura. R$30,25, R$59,90. Nunca vi essa marca aqui. Nikko. Ó, Chujoão, R$31,80. Ai, R$24,90. Nossa, esse tá bem mais barato, né? Acho que é isso, né? É isso, então. Não tem o Momid aqui. Bom, agora só faltam os docinhos e os salgates, né, Rafa? Sim, é, os snacks. Aqui já tem passatempo. Ou lá pra frente tem? Quer pegar um? Ah, já vou pegar aqui, ó. Até quanto passatempo? Ai. Dois, dois e dez. Tá com preço bom. Leva dois. Dois? Dois. Tem melhor aí? Não. Não tem... Bono. Não tem bono de doce de leite, né? Bono de... Tem de... Tem de... De morango. Quem gosta desse daqui de bolinha? Eu acho mal bom, mas ele tem um cheiro terrível, né? Ah, é esse aí que tem cheiro de peido? É, meu nome gosta. É ruim quando a gente tá viajando dentro de ônibus que alguém abre um desse aqui. Nossa, é terrível. É, vou levar. Isso aqui, ó. É esse valor aqui? R$7,99? Que é gostosinho. Esse aqui eu gosto. Geralmente quando a gente viaja e fica em hotel e tal, a gente gosta de levar esse daqui, né? Pra comer. Sim. Qual é o de alho? Esse aqui? Que é... Não, esse aqui é vinagrete, né? Não, ali atrás. Ah, esse tá errado, né? Bom de alho. Será que é bom? Quer levar pra experimentar? Leva. Vamos. Pronto, o Rafinha também encontrou o Cândida IP, né? Sim. Tava quanto lá? R$4,98. R$4,98? Sim. Enquanto estamos aqui na fila, peguei esses dois saladinhos aqui. Tá R$3,59 cada um. E peguei esse bônus aqui, levando três, sai R$2,10 cada. E eu peguei esse aqui, ó. A diferença, né, Rafinha? Vai pegando as bobagens e eu vou pegando de limpeza. E esse de doce de leite, nossa, é o melhor, viu? Maravilhoso. Né? Você também gosta. É, é bom, é bom. Quer falar quanto que vai dar? Não. Não quer? Nunca ganho. O Rafinha não quer participar da brincadeira de conta que vai dar. Ele sempre perde. É o cara das contas, mas sempre perde. Ele falou que já viu o nosso canal, Rafinha. Ele falou que já viu o nosso canal. Ah, é? É. Coisa, né? Então, essas são as compras do Meijos. Mas eu já tinha comprado também, em outro supermercado, papel higiênico, amaciante, mais umas coisinhas. Ah, então. Aí eu já, no outro supermercado, né? Já tinha comprado papel higiênico, amaciante, sabão líquido pra lavar roupa. Então, não comprei aqui, né? Da outra vez, eu já gastei R$167,42. Então, mais isso daqui que a gente comprou hoje. Apesar de estar cheio, assim, ainda faltou bastante coisa, né, Nonô? Sim. Nossa. Não tinha bastante coisa aqui. Só arrumar aqui o cabelinho antes de começar. Hum, hum, pronto. Nossa, estão nas sombras. Quer vir pra cá? Compras finalizadas, mais ou menos quanto que deu, Rafinha? É, aqui deu R$385,00. Uhum. R$385,34. Uhum. Lembrando, é, lembrando que nós fizemos aquela compra que o Rafinha tinha comentado, que precisamos comprar alguns produtos e tal. Sim. Aí eu já fiz a soma aqui, deu uns R$550,00 no total, então. Uhum. Será que se a gente tivesse comprado tudo aqui, você lembra barato? Eu acho que não. Não? Não, porque, assim, não tinha o papel higiênico que eu comprei lá, não tinha. Ele tava aqui um pouquinho mais caro. Ah, o sabão líquido lá pra lavar roupa, o Omo, né, que eu compro, também tava um pouquinho mais caro aqui. Ah, tá. Então é aquela coisa de você pesquisar e comprar num lugar que tá mais barato, né? Ah, sim. E pra quem é novo aqui no canal, e lembrando aos nossos inscritos, a gente sempre deixa pra comprar mistura e outro dia fazer uma compra só de mistura, né, Rafinha? Misturas, legumes e frutas, né? É, a gente gosta de comprar em um supermercado específico, né? E aí a gente compra... Essas coisas a gente gosta de comprar, tipo, pra semana, né? A gente não gosta de comprar, tipo, de mês, né? Pra gente não funciona, né, amor? É, aí também fica mais fresquinho, né, né? Certo? Gostou do vídeo? Se gostou, deixe aquele like, curte, comenta, manda um beijo pro papai, pra mamãe, continua nos acompanhando. E é isso. Obrigado pela companhia. Se cuidem. Vamos. Vamos. Finge que a gente tá olhando. Mas você não pode falhar no vídeo. Ah, mas você tá filmando? Ou você vai usar o... Aham, só passando. Oh, caralho. Eu devia ter feito isso. Eu quero fazer com música. Ah, entendi.